Bora do TBT? Se liga nesse top 6 de visitas do governo pelo Oeste Ceridó. Top 1. Obras de recuperação da RN 117 entre Pau dos Ferros e São Miguel, que interliga os dois municípios mais populosos da região. Ah, por falar em rodovia importante, o governo também chegou junto no trecho da RN 015 em Baraúna. 2. Construção do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros para atender 31 cidades no RN. 3. Teve visita no Ierne de Campo Grande, que já será inaugurado em julho. Muito massa, hein? 4. Visita o canteiro de obras de recuperação da RN 288 no entroncamento da BR 427. 5. Tem mais um Ierne vindo aí. É, as obras do Ierne de Jardim de Piranha já estão em fase final da ação olhadinha. 6. A agenda pelo Oeste Ceridó terminou com o governo garantindo o reforço da segurança do Mossoró Cidade Junina, com quase 3 milhões de reais investidos em diárias operacionais para 600 agentes das Forças de Segurança. Vamos que vamos, que o trabalho não para. Governo do Rio Grande do Norte. Governo do Rio Grande 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 Obrigado.